Olha o Rosano e a varinha de mão também, entortando os bicos da tilapa Bora, bora aí que semana que tá por vir, tem mais duas toneladas de doce pra água Escultura São Luís, tilapa de caconde, peixe de gaiola Hoje, domingão, pesqueiro bambu amarelo moendo Tá no envelope Ô Rosano, pegou um pouquinho aí que posso tá mostrando pra lá e fazer o vidinho Ó o Jolinho também, que é o terror de pesqueiro, trazendo o peixinho também E bora mexer o doce, que o pesqueiro bambu amarelo tá facinho, hoje, domingão Pô, vamos achou o que achou, viu Júlio? Ah, aí depois a gente fala, aqui não é morda no pesqueiro mesmo, não é paixão raro, mas não é morda Pra você, pra mexer o doce moçada, tá fácil, só na boquinha Pra semana que vem agora, soltura, de duas toneladas Bora Olha, mexeu o doce moçada Olha ali, olha ali Vai que dá beguinha, Rosano Vai que dá beguinha, não tem um samburá lá ou o que é? Vai, tem o que tem, já não cabe mais naquele? Ah, não, traz aquele lá pra fazer um negócio, já sabe E aí